O meu nome é Constantino de Sales, eu estudei Física na Argentina, depois fiz o doutorado na França e estou no Brasil desde 1975, então um número de anos que já perdi a conta. Sou pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas Complexos. A complexidade, a gente considera que é diferente de complicado. Complicado é uma coisa, complexo é outra. Então uma coisa pode ser simples, porém difícil de tratar e aí seria complicado. Complexo se refere à maneira peculiar dos elementos do sistema interagirem entre eles. Então um sistema complexo em geofísica é semelhante a um sistema complexo em linguística. Linguística e geofísica não tem muito a ver, mas os sistemas complexos têm. Então isso tem um impacto importante na pesquisa e também na formação dos estudantes. Essa interdisciplinaridade contribui para fazer mais profundo o conhecimento, mais rica a compreensão do fenômeno. Mas para realmente aproveitar bem, tem que utilizar ingredientes também quantitativos, não somente qualitativos. E os quantitativos exigem, obviamente, matemática. Então na complexidade entram diversos ingredientes matemáticos, o que faz que a pessoa tenha que saber o mínimo de matemática para realmente poder aproveitar. A matemática é como qualquer outra língua, não é que seja complicado. Você aprendeu português e as pessoas aprendem inglês, francês, isso, aquilo, e podendo aprender matemática. É uma linguagem. Sem essa linguagem, é difícil realmente aproveitar da riqueza, da complexidade. E é uma linguagem. Tem que estudá-la, tem que praticá-la, tem que fazer exercícios. Se você faz tudo isso, você domina a linguagem como domina a inglês, por exemplo. A dificuldade se prende muitas vezes a isso, a linguagem. Tchau. 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 Tchau.